Estamos de volta com o segundo bloco do EcoSol em Ação, hoje falando sobre incubadoras sociais, quem está participando dessa conversa é Felipe Ador, diretor do NIDES da UFRJ e o coordenador da IntecSol na UF de Volta Redonda, Luiz Henrique Abegão. No bloco anterior a gente conseguiu dar um panorama, a gente falou sobre as ações de vocês dentro das universidades para prestar todo esse apoio para projetos da economia solidária e Felipe eu queria que você contasse para a gente o retorno que vocês têm, tanto dos alunos participando desses projetos, como também dessa população que participa, que recebe essa assistência, esse apoio, qual o retorno que vocês escutam em relação a essa ajuda, essa assistência toda prestada? Eu acho que as experiências de assessoria e incubação de clientes de economia solidária é um campo de muito aprendizado para os estudantes, eu acho que isso de alguma forma para nós da universidade é uma bandeira que a gente tem importante, que é da extensão universitária, o Alegão comentou, do PRONIN, o Programa de Incubadoras Cooperativas, que faz políticas públicas e economia solidária que teve impacto nas universidades e de alguma forma que contribuiu na formação de mais de, atualmente são mais de 100 incubadoras de tecnologia e economia solidária no país, né? E que na universidade reforça e fortalece esse pé da extensão, né? Porque a universidade é composta pelo tripé, ensina um pé de extensão, mas a extensão, que é a principal ferramenta de diálogo para a sociedade, ela sempre foi mais frágil, sempre foi mais enfraquecida. Então, a atuação das incubadoras fortalece a extensão e eu vejo que para os estudantes é um espaço de formação como cidadão e como profissional muito enriquecedor, particularmente a gente que é do Centro de Tecnologia, né? E curso de engenharia em geral tem uma formação mais voltada para o campo das empresas privadas, né? Mais tradicional. Essa vivência dos estudantes com os empreendimentos de economia solidária dá a eles uma outra perspectiva de atuação profissional, valoriza outros fatores, né? No processo de assessoria, não só a questão financeira do lucro, mas a própria questão da participação, da democracia, da solidariedade. Então, certamente, do diálogo, né? Certamente essas experiências trazem novas ferramentas e também abrem a cabeça dos estudantes, a mente para novas realidades, inclusive na sua perspectiva de atuação profissional, né? Saindo um pouco do caminho tradicional, de trabalhar nas grandes empresas privadas para ver outras possibilidades de atuação. Luiz, no bloco anterior eu fiz essa pergunta para o Felipe, né? Como que é esse contato entre os projetos e a universidade para vocês prestarem essa assistência? Como que funciona aí na UF, na Intecsol? Como que é essa relação, né? Esse primeiro contato para vocês darem toda essa assistência? Então, diferente de algumas incubadoras mais antigas que já conseguem ter processos de editais, né? Para a seleção de empreendimentos a serem incubados, no nosso caso, a gente vai muito mais pela proximidade, pelas demandas, como disse o Felipe também na experiência do Nides, né? Inicialmente, quando apresentamos o projeto para o CNPq, nós já tínhamos quatro empreendimentos que já estavam, de certa forma, sendo apoiadas por iniciativas da UF. Dois na área de alimentação, né? De processamento de alimentos. Um de catadores, né? Que continua até hoje, que é a Cidade do Aço, a cooperativa Cidade do Aço. E um quarto que era de artesanato, era um grupo de artesanato, né? Hoje a gente tem, como eu disse antes, né? Essa proximidade com o movimento de economia solidária trouxe novas demandas. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho que hoje está de organização de uma rede maior, né? Sobretudo da galera do artesanato e de produção de alimentos. A gente está discutindo a formação de uma rede para um circuito de economia solidária na cidade, né? A gente está chamando de circuito arigó de economia solidária. Então, esse é um projeto um pouco mais amplo, né? Para discutir fundo rotativo solidário para essa rede, a organização da rede, de como é que a rede se movimenta para essa comercialização. Temos ainda esse trabalho com os catadores, que é muito forte, né? Inclusive, no final do ano passado, por esse trabalho também de atuação mais política, que eu digo, né? Da incubadora, junto com os parceiros, nós conseguimos uma lei municipal da coleta seletiva com inclusão dos catadores, em Valtar Redondo, em dezembro. Então, assim, a atuação é variada. A gente tem um trabalho também mais territorial, num bairro da cidade, com a juventude. É um trabalho, assim, relativamente recente, que também é interessante, né? E nesse trabalho com a juventude. É tanto um trabalho de formação mais ampla sobre a economia solidária, mas isso tem resultado já em empreendimentos, né? Desses jovens também. Então, não tem um edital de seleção, mas tem esse contato direto com as experiências. Agora, Luiz, a palavra incubadora, né? Vem aí da maternidade, a gente associa a maternidade, né? Que quando um bebê nasce, precisa ficar ali na incubadora, é o momento que ele está se fortalecendo para ir depois para o mundo, para crescer fortalecido. No caso de vocês, qual o tempo que esses projetos, né? Essas pequenas empresas aí, ficam incubadas com vocês, né? Para depois irem aí para o mundo. Qual o tempo? Cada caso é um caso? Explica para a gente como é que funciona. Essa é uma pergunta bem interessante e a resposta é essa mesmo. Cada caso é um caso. Como eu disse, por exemplo, desde que começamos, nós estamos incubando essa cooperativa que se chama Cidade do Aço, que é uma cooperativa de catadores, né? E a gente vem nessa incubação já há aproximadamente seis anos, né? Com eles. Por todo o contexto, né? Um contexto extremamente vulnerável desse empreendimento e tal. Então, assim, o empreendimento ainda não atingiu uma certa consolidação a ponto de a gente desincubar, digamos, esse empreendimento, né? Esse empreendimento. Em outras situações, não. A gente incubou um dos empreendimentos iniciais, né? Que a gente, que eu falei, de artesanato, era um empreendimento que já tinha uma certa estrutura, que já tinha uma certa organização, precisava apenas de um suporte em algumas áreas. Então, isso é diferente, né? Então, é difícil a gente precisar, né? Acho que é a cada realidade mesmo que vai indicando a necessidade, né? Sim. Felipe, com vocês, como é que funciona essa questão do tempo ali que vocês estão dando esse carinho especial para essas empresas? É um pouco parecido, né? Foi interessante porque também a gente pôde coordenar a última avaliação do Pronink, né? Nessa política pública de apoio às incubadoras. E foi interessante porque essa discussão, né? Sobre o tempo de incubação, sobre o processo de incubação, né? Que às vezes tem uma visão meio tradicional, meio de pré-incubação, incubação, pós-incubação, com um tempo mais determinado. Na verdade, na maioria dos casos se percebeu que não ocorre dessa forma, né? Porque, na verdade, o processo de incubação é um processo complexo, não tem como se simplificar em algumas etapas fixas e rígidas, né? O empreendimento de economia solidária, você tem todo o trabalho de busca da viabilidade econômico-financeira, mas também da formação e educação dos seus trabalhadores, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do Armazém do Campo. A gente começa trabalhando, por exemplo, com a gestão de estoque. Depois a gente começou a apoiar a gestão financeira. Agora estamos trabalhando na questão da comunicação e marketing. Então, na verdade, assim, né? As demandas que aparecem para sobreviver desses empreendimentos são infinitas, né? Então, o que a gente tem que fazer de alguma forma é construir um processo metodológico, como eu falei antes, né? Que busque cada vez mais ir dando autonomia para os trabalhadores e trabalhadoras, para o empreendimento, para que eles cada vez mais possam realmente transformar o seu processo de produção e coordenar as suas dinâmicas, cada vez dependendo mesmo da universidade. Por isso que o processo organizativo de formação é fundamental, né? Para que eles possam tocar isso de forma independente. Com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Pela experiência de vocês, o contato que vocês têm com esses trabalhadores e com as universidades também, diante do cenário econômico, né? Que a gente vive aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, uma pandemia aí ainda correndo, né? Índice de desemprego alto. Qual a importância desse trabalho, dessas incubadoras sociais, nesse cenário que a gente vive, né? De que forma vocês acham que impacta positivamente para o avanço, tanto da economia como de uma forma emocional, né? Mais íntima desses trabalhadores. Pode começar com você, Felipe, por favor. É, eu acho que a pandemia, né? Mostrou... Houve uma resposta, né? Dos problemas socioeconômicos da pandemia em muitos territórios, né? Uma resposta de popular, né? De organização popular. A gente tem uma experiência muito rica no Preventório, Niterói, que se estrutura num banco comunitário, que foi sendo construído lá e que serviu como um espaço de fortalecimento do tecido social lá e que contribuiu, por exemplo, para estimular os agricultores a produzir e esses alimentos serem doados para as famílias que estavam com dificuldade, ou as costureiras do território produzirem máscaras, isso também, as máscaras serem compradas. Mesmo que você está viabilizando a economia local, você está atendendo as várias demandas que foram sendo acentuadas. Então, eu acho que a pandemia permitiu ver a força, né? Dessas possibilidades de interação dos atores de um território. Então, eu acho que a economia solidária é uma forma de conseguir diminuir o sofrimento dessas famílias, né? Essas dificuldades das pessoas desempregadas e tudo mais. Então, enfim, eu acredito que é uma forma da gente mudar. E os princípios que ela traz, a cultura que ela traz, a dinâmica que ela traz, permite pensar outras formas de atuar no campo da economia, né? Não só na questão do ganho, do lucro e da exploração do trabalhador, mas uma perspectiva mais cooperativa, mais coletiva e mais democrática, né? Então, eu acho que são experiências que trazem um pouco essa luz, né? Essa esperança de ter condições de vida melhor para esses trabalhadores e trabalhadoras. Bem, Luiz, conta um pouquinho, então, para a gente de que forma, é a sua opinião, de que forma as incubadoras, né? Impactam no desenvolvimento tanto econômico quanto social do país. Então, eu acho que uma palavra que o Felipe usou muito agora na última fala é essa questão do trabalhador, né? Eu acho que isso tem que ficar evidente que a economia solidária é uma economia centrada no trabalhador. E esse trabalhador é organizado coletivamente, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva que precisa ser valorizada. A gente está falando exatamente disso. E nesse contexto de desemprego, crise e tal, é exatamente colocar o trabalhador no centro, né? Das preocupações aí, né? Então, a incubadora, ela tem essa visão. No contexto pandêmico agora, a gente teve uma experiência interessante, por exemplo, com esse grupo, né? Que é um grupo de produção mais de artesanato e alimentação e tal, que foi, por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento de um aplicativo através de um empreendimento que surgiu da própria incubadora. Porque nós temos alunos, né? Na verdade, são dois alunos e um ex-aluno que montaram um empreendimento que hoje também eles prestam assessoria mais na área de comunicação e tecnologia da informação para empreendimentos. Então, em parceria com esse empreendimento que se chama Toca, a gente pode desenvolver um aplicativo para comercialização, justamente nesse contexto de pandemia, né? Para esses empreendimentos. Mas eu queria só destacar o seguinte. Na questão, por exemplo, dos catadores, eu acho que se a gente não tiver um reforço cada vez maior de uma política pública, de fato, voltada para esses coletivos, a situação vai ficar muito complicada. Porque hoje tem, com o desemprego, com o aumento dessa crise, tem muita gente indo para a catação como uma oportunidade de renda. Então, as próprias cooperativas, por exemplo, em Volta Redonda, que hoje fazem coleta seletiva, elas vivenciam um contexto de uma redução de material que chega pela coleta seletiva porque tem muita gente na rua disputando esse material, entendeu? Então, eu acho que esse é um contexto super complexo e que a gente precisa de política pública direcionada para isso, para suporte, para o envolvimento direto do poder público, em contratar cooperativos, em organizar esses trabalhadores para garantir milhares condições para essa população. Por isso que eu digo que também é, na nossa concepção, também é um trabalho da incubadora lutar por políticas públicas, como eu disse, como eu fiz referência à lei que a gente conseguiu aprovar em Volta Redonda. Então, esse também é um trabalho que a universidade pode apoiar. Sim, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Agradecemos a sua participação, a participação de vocês. Até uma próxima e boa sorte mais uma vez nos projetos que estão caminhando e os que virão, está certo? Muito obrigada pela presença. E muito obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Para rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerja, é só acessar o nosso canal no YouTube e também as nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerja, canal do povo.